Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Ronen. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Olá, Tanquinho. Olá, Tanquinha. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E hoje a gente conta como convidado com o Dr. Davis Albers. Tudo bem, Dave? Prazer. O David Albers é médico cirurgião plástico e atualmente também escreve lá no blog Saúde Ancestral. David, você pode se apresentar um pouco mais aí para o pessoal que está ouvindo a gente e contar um pouquinho mais como foi sua trajetória até chegar a se formar como cirurgião plástico? Sim, claro. Eu sou natural aqui do Rio Grande do Sul, na cidade de Santa Cruz. E fiz medicina na faculdade em Pelotas. Acabei me formando médico, então depois de seis anos na Universidade Católica de Pelotas. E procurei ir para a área das cirúrgicas. Fiz dois anos de cirurgia geral e depois completei a formação com três anos de cirurgia plástica já em Porto Alegre. A formação cirúrgica, então, se deu toda aqui em Porto Alegre. Me formei em 99, então já está completando aí 20 anos agora, ano que vem de formados. A cirurgia plástica fez um interesse grande quando eu estava fazendo a cirurgia geral. Aquele início ali não era uma especialidade tão visada, tanto que hoje a gente vê que a grande maioria dos médicos, residentes, eles acabam já indo para essa área da estética, bastante procurado, e há mais ou menos, em torno de 15 anos atrás, não era tão grande. Basicamente, isso foi uma introdução, digamos assim, na área da medicina e da cirurgia plástica. Certo. E como que o seu interesse se voltou, mais recentemente, para alimentação, comida de verdade e low carb? Isso, a gente acaba se formando médicos e não tem um grande conhecimento a respeito da alimentação. A gente acaba lidando com os conceitos que a gente vem passando de geração em geração. Eu sempre orientei minhas pacientes para isso. Elas faziam uma cirurgia plástica e conseguiam um excelente resultado. E aí eu via para elas, olha, agora você tem que fazer uma dieta, tem que comer menos, entrar em uma academia e começar a gastar mais. E aí ela voltava dentro de um ano, normalmente mais gorda, perdendo o resultado atingido ali com a cirurgia. Então, eu falei, olha, não fizeste o que foi recomendado? Ela falou, não, eu faço, eu tenho seguido as orientações aqui, direitinho da minha nutricionista, eu tenho um personal, eu vou praticamente quase todos os dias na atividade física. E aí, olhando ali, eu digo, olha, tem alguma coisa errada, né? E aí eu acabei conhecendo, por intermédio da minha anestesista, o livro do Guedes Alves. Antes do Solto, que o Solto é meu vizinho aqui em Porto Alegre, mas acabei lendo o Porquê Engordamos, o Why We Get Fat, e fiquei fascinado pelo livro. Acabei caindo aí, sim, no blog do Dr. Soltos. E aí foi meses de leitura até a gente ter aquele choque, assim, de verdade, né? E aí, antes de testar na minha paciência, eu testei em mim, né? E comecei a notar uma grande melhora, tanto na composição corporal, eu perdi ao todo ali, naquela época, 22 quilos, e não me considerava obeso, muito menos com sobrepeso. Eu achava que era um cara grande, né? Eu tenho 1,88m, e na época eu estava passando dos 3 dias ali, com 110, 112 quilos. E aí, no decorrer de um ano, mais ou menos, eu acabei perdendo por volta de 20, 22 quilos. Pra mim foi um choque, porque eu não estava passando fome, eu estava me sentindo muito bem, e comecei a estimular todos ao meu redor, as minhas pacientes, principalmente. E acabei estudando bastante esse novo estilo de vida, né? A nova alimentação e aqueles conceitos, então, que a gente conhece, que a gente acaba diminuindo um pouco os refinados, os carboidratos ultraprocessados, enfim. A gente perde um pouco o medo da gordura boa, digamos assim. Então, hoje eu tenho dito pra minhas pacientes, normalmente, às vezes até no pré-operatório, pra preparar ela melhor pra uma cirurgia. E, com certeza, em todas as minhas pacientes, no pós-operatório, pra manutenção do seu resultado. E isso tá sendo muito satisfatório. Elas têm me dado um retorno muito legal, muitas vezes atingindo um corpo melhor ainda, porque elas acabam se estimulando ainda mais com essa alimentação nova. Então, tem um retorno, um feedback bem interessante. Excelente, excelente. E, no caso, a gente quis trazer você aqui especialmente pra tirar alguns mitos que a gente tá vendo rodar a internet a respeito de celulite, flacidez e dieta low carb. E, como você entende bastante do assunto, a gente já quer, primeiro, perguntar qual que é a diferença de celulite e flacidez? O que as pessoas precisam saber disso pra poderem saber o que tá acontecendo com elas e como endereçar isso da melhor maneira? É, essa é uma questão bastante frequente. E eu tenho recebido tanto como questões na mídia, digamos assim, no Instagram, no Facebook e também presencialmente. As pacientes dizem, olha, doutor, eu tô apaixonado por essa alimentação, eu iniciei a low carb, eu consegui perder bastante peso, né? 10, 15 quilos, só que eu notei que aumentou minha celulite, né? Aí a gente olhando assim, olha, mas não tem como, fisiologicamente, não tem como tu aumentar a celulite perdendo peso, fazendo uma alimentação low carb que melhora a inflamação do corpo, né? E aí eu fui ver, tentar explicar isso e a celulite, o que a gente diz? Que a celulite, na verdade, ela é uma, o nome técnico é uma adipose adematosa, né? Ela é caracterizada por uma irregularidade, assim, na pele parece uma casca de laranja, né? Existem furos, às vezes depressões, existe uma classificação, dependendo do grau, né? Muitas vezes só aparece aquela depressão se a paciente aperta a região, se ela senta, né? E vai piorando até formar nódulos realmente mais grosseiros, visíveis, que até com a roupa fica impossível de esconder. E essa celulite, ela acontece normalmente porque a pele, ela apresenta algumas camadas, né? Então, se a gente for ver a camada superficial da pele é a epiderme, depois a gente tem a aderme, que é onde a gente encontra as fibras, né? Principalmente de colágeno, de lastina, né? A vascularização principal da pele, né? A inervação. E abaixo existe uma camada chamada hipoderme, ou do tecido celular subcutâneo. E essa camada de gordura, propriamente dita, a gente divide ainda ela em dois compartimentos. Um compartimento profundo, que a gente chama de lamelar, que é a gordura como se fosse um depósito, né? E a mais superficial, que ela chama-se areolar, e não tem uma camada muito grande. Porém, ela é dividida com setos, ligando, então, a parte superficial da pele, a epiderme, com essa parte mais superficial. Com isso, cria-se compartimentos, digamos, uns segmentos de gordura, que se a pessoa engorda, nessa região principalmente, se ela tem um processo inflamatório, com uma falta de oxigenação nessa região, esses setos seguram a pele, e a área que está acumulando um pouco mais de depósito de gordura ali, acaba crescendo. Então, quando a gente observa na superfície, a gente nota buracos, né? Depressões, às vezes, estradas, e que forma realmente a celulite. Então, a celulite sempre concorre, na verdade, com aumento de peso, normalmente, né? Já a flacidez é um mecanismo inverso. Esse seto acaba ficando solto, porque a paciente era obesa, tinha bastante gordura, tanto nesse compartimento mais superficial, quanto principalmente nesse compartimento profundo, e com a perda de peso, acaba perdendo essas células gordurosas, gordura, e o seto acaba ficando solto. Com isso, a pele acaba ficando mais solta. Como a pele mais solta e a gravidade puxando para baixo, dá a impressão também de buracos, depressões, e não é uma celulite, sim, é uma flacidez de pele. A manobra, assim, para a gente conseguir reconhecer se é uma celulite ou não, além desse mecanismo que eu acabei de explicar, é a gente pegar a pele e puxar ela para cima, né? Se a gente puxa, estica a pele e some as depressões, na verdade, não é a celulite, e sim uma flacidez da pele, que o tratamento é completamente diferente de uma celulite. A celulite, um tratamento, normalmente envolve, digamos assim, terapêuticas que levam a uma melhor oxigenação daquela região e também uma perda de peso. A gente pode perder peso fazendo uma alimentação, né, mais regrado, como uma low carb, enfim, ou fazendo tratamentos, né, na região localizada ali para a gente ter uma perda também de gordura. A lipoaspiração, por exemplo, daquela região, ela não é um tratamento sine qua non para celulite, mas se a gente diminui um pouco aquele compartimento que está com excesso de tecido gorduroso, sim, pode dar uma melhorada. Quando tem celulites focais localizados, ou seja, a gente tem um, dois, três buracos que estão sendo mais visíveis na pele, a gente pode fazer um tratamento mais localizado, por exemplo, soltando aquele seto que está fazendo, digamos, o buraco, a gente chama isso de subincisão. É uma pequena lâmina, né, tipo como se fosse uma lâmina de pisturi, que a gente passa por baixo da pele para soltar aquele segmento ali de seto para deixar a pele mais regular. Certo, entendi. Sim, sim. Certo, certo. Deu para entender sim, doutor. Muito boa a explicação. Bem elucidativa, eu acho. Então, acho que ficou claro que uma dieta low carb ou uma dieta que leve à perda de peso, né, à perda de gordura corporal, não vai piorar a celulite. Ela pode, sim, causar aumento da flacidez, que é uma das perguntas das pessoas. Mas low carb vai dar a celulite ou vai combater? É uma das perguntas que a gente recebe. Sabe que essa... É, então assim, celulite com certeza não tem como acontecer se a pessoa está fazendo uma alimentação low carb ou até uma estratégia intermitente, um jejum intermitente associado, enfim. E sim, ela pode estar apresentando um certo grau de flacidez. Porém, eu tenho notado que muitas pacientes que fazem essa estratégia de perda de peso através da low carb ou principalmente com o jejum intermitente, não tem uma flacidez tão grande quando comparada com uma dieta, por exemplo, com padrão, com restrição e aumento de gasto através de exercício. Por quê? Na verdade, quando a gente faz uma alimentação low carb bem adequada, a gente acaba tendo uma boa alimentação, uma boa fonte de comida de verdade. Então, isso é fundamental para a gente evitar uma flacidez. A gente precisa ter uma alimentação que tenha o maior aporte, digamos assim, principalmente de proteínas. Por quê? Porque a proteína serve como matriz para o colágeno. O colágeno, digamos assim, é a proteína responsável, junto com a elastina, para a firmeza da pele. Então, se você tem uma alimentação rico em proteínas, principalmente ainda, digamos assim, rico em tutãs, cartilagens, enfim, isso existe uma concentração maior de colágeno naquela região, naquele pedaço de carne, e aí serve como uma matriz para você ter um aporte adequado de colágeno. Porque isso é importante, a gente vai perdendo colágeno com o passar dos anos. Se a gente for ver, a gente tem um pico ali por volta entre os 20 e 30 anos, e depois é ladeira abaixo. A gente vai perdendo colágeno com o passar do envelhecimento natural. Então, se a gente tiver um aporte adequado de proteína, é interessante. Então, muitas pessoas me dizem, mas vale a pena a gente, então, tomar aquelas cápsulas de colágeno hidrolisado que eu encontro na farmácia? Eu digo, olha, se você está fazendo uma alimentação adequada, rica principalmente em boas proteínas, que a gente não tem como aumentar, mas manter por volta de 20, 25% da sua ingesta, você já está resolvendo. Porque o colágeno que você for ingerir por forma de cápsula, não quer dizer que ele vai se depositar na pele, porque o colágeno nada mais é que uma proteína. Para ela ser absorvida, ela tem que ser reduzida em aminoácidos. Vai absorver o aminoácido que tem na proteína. Então, se você tiver um estímulo naquele local, por exemplo, um tratamento com adjuvante naquela região da pele, para estimular localmente aquela produção de colágeno ali, bom, e você está fazendo uma alimentação adequada, aquele colágeno vai ter, digamos, um direcionamento para se depositar na pele. Além disso, é importante a gente ter uma alimentação rica em vitamina C, vitamina E, vitamina A, que são tudo, digamos, importantes para a gente ter uma melhor formação da matriz dérmica do colágeno, que é responsável pela firmeza da pele. E aí vem o outro lado. É importante também que numa alimentação low carb, a gente acaba notando que a paciente evita, digamos assim, uma inflamação maior no corpo. A gente sabe que focando em alimentos de verdade, com menos alimentos inflamatórios, a gente acaba diminuindo a inflamação corporal, que é importante também, porque a inflamação corporal é dano, é dano para a pele. Então, se a gente pega, por exemplo, faz uma exposição exagerada ao sol, a gente tem um dano actínico, que a gente chama que é um dano causado por uma exposição aguda ou crônica ao sol e isso vai levar a uma perda ali daquela... um dano de cimento cutâneo mesmo, né? Além disso, se a gente acaba consumindo, por exemplo, alimentos ricos em óleos vegetais, a gente sabe que esses alimentos, então, eles são inflamatórios também, né? Então, fazendo uma alimentação com menos óleos vegetais, mais gorduras boas, menos gorduras trâneas, focando em um equilíbrio entre ômega 3 e ômega 6, né? Evitando o fumo, o tabagismo. Isso também tem estudos mostrando que, em gêmeos, né? Se a pessoa é exposta ao tabagismo e outro gênero não, tem uma diferença gritante, assim, em termos de idade, né? Cronológica da pele em si, né? O estresse também, se a gente procurar controlar melhor nosso estresse cotidiano, a gente acaba evitando mais radicais oxidativos, tudo isso é importante, né? levar em conta. E o que eu tenho notado é que a low carb, ela acaba levando uma alimentação, uma perda gradativa de peso, assim, diferente, por exemplo, se a pessoa faz uma cirurgia bariátrica, né? A cirurgia bariátrica, então, corta um pedaço do estômago ou faz um desvio intestinal, enfim, e a pessoa começa a perder peso muito rapidamente, primeiro por restrição, não consegue comer a quantidade que ela comia antes, e às vezes por mal absorção. E aí essa perda de peso é muito gigantesca, às vezes é, em três meses a pessoa perde 20, 30 quilos, e aí acaba que a pele não consegue se acomodar de uma maneira adequada, e a gente vê só acidez gigantesca, né? Esses pacientes que acabam se submetendo numa cirurgia bariátrica. Diferente da paciente que faz uma alimentação ou um plano, né? De perder peso mais gradual, e aí a pele consegue ir se acomodando com o passar do tempo, e a gente tem alguns estudos, assim, mostrando alguns indícios se o jejum, né? Através da produção, digamos, de hormônios, seja com aumento da produção do GH, principalmente, ou noradrenalina, enfim, faz com que tenha uma preservação das proteínas, né? Então, na verdade, se você fazendo um jejum junto com a low carb, você acaba perdendo menos massa muscular, perdendo menos proteína, perdendo menos colágeno, e com isso tendo uma pele melhor, assim, com menos flacidez, né? Qual a fisiologia, a fisiopatologia, enfim, não está muito claro isso, se realmente é o GH, enfim, ou seria através da apoptose celular, né? Que a gente sabe que hoje isso tem também relação, principalmente, em uma pesquisa em ratos, com longevidade, que a gente não pode extrapolar para seres humanos, mas será que é um elixir da juventude? A gente pode, no mínimo, especular, né? É, existe uma especulação, mas, na verdade, eu acho que é muito difícil fazer um ensaio clínico anonizado para ver isso, mas especulação existe, né? Sim, e vai que as pessoas, de fato, fazem igual o ratinho e vivem 30% a mais, você vai ter que durar quanto tempo esse estudo para a gente ter o desfecho, né? Isso, é. Essa é a grande dificuldade, né? Então, outra confusão, muitos, eu vejo isso praticamente todo dia, assim. Doutor, mas então eu vou fazer academia, eu vou fazer musculação, vou aumentar minha atividade física para corrigir minha flacidez na pele. Na verdade, uma coisa não tem muito a ver com outra, né? Se a gente pegar, assim, as camadas, digamos assim, a gente tem a pele, né? Que é naquela subdivisão que eu falei, epiderme, derme, e subderme, que é o tecido adiposo, abaixo disso, a gente normalmente tem a musculatura e abaixo do músculo o osso. Então, assim, o músculo, se tu hipertrofiar, não tem muita relação com a pele lá em cima, certo? Mas a gente sabe, sim, isso é fundamental. Se tu queres ter um corpo mais bonito, mais esbelto, e ocupar aquele espaço que tu perdeu de gordura, a construção muscular é fundamental, né? Então, exercícios de força, hoje popularizados com HIIT, funcional, enfim, crossfit, faz com que tu acaba formando mais músculo, porque também tem gordura intramuscular, né? Tu tem naquela camada, mas a gente tem também dentro do músculo. Então, se tu perder gordura e tu aumentar o teu volume muscular, digamos que tu vai preencher aquela pele que está flácida, né? É como se fosse ocupar o espaço vazio que tu perdeu, né? com a alimentação. Então, e hoje, também tem muitos estudos mostrando que essa atividade física, assim, mais funcional, com HIIT, enfim, ou fazendo musculação mesmo, né? ao invés de aeróbica, a gente consegue fazer uma troca, digamos assim, da gordura amarela, que é uma gordura praticamente de depósito, que só serve para inflamar, para uma gordura marrom, né? Que é uma gordura que é termogênica, que nos ajuda a manter o peso, né? Isso existe em diversos mecanismos, né? Para explicar. Mas, como o doutor Sousa sempre fala, a realidade tem primazia sobre os mecanismos, né? Mas se a gente for ver os usos, mostra, então, que, de repente, a gente tem um estímulo até da citrulina, que é uma enzima, digamos assim, que ela é, digamos, estimulada pelos exercícios e ela está também relacionada com longevidade em rastros, né? Então, isso tudo é muito especulativo, é muito especulativo, né? Porém, se a gente focar basicamente nisso, assim, fizer uma alimentação com mais comida de verdade, né? Mais low carb, né? Ou, eu até gosto do termo normal carb, né? Porque o low carb, muitas vezes, acaba tendo um certo preconceito já, né? Ficou meio moda, né? Então, eu digo, vamos fazer uma alimentação mais normal carb, né? E focando em proteínas, em vitaminas, né? A gente fazer uma atividade física, não com o intuito de perder peso, sim, com o intuito de preencher aquele espaço que a gente vai ter dentro de tecido gorduroso para a pele não ficar flácido, né? A gente diminui o processo inflamatório, então, com menos estresse, menos tabagismo, comendo comida saudável, né? Não exagerando em bebida alcoólica, enfim, né? fazer, de repente, junto uma estratégia semanal com o jejum para estimular um pouco o GH, se isso tem ou não relação com a preservação da massa muscular, quem sabe, mas eu acho que vale a pena para a gente diminuir, sim, a flacidez, né? E se com tudo isso ali se instalou uma flacidez, né? Eu acho que tem tratamentos, assim, que a gente pode indicar, né? Então, tem tratamentos que a gente chama locais ali, né? Se a paciente tem uma flacidez localizada, às vezes, numa coxa, na parte interna do braço, na parte interna da coxa, que são locais que não tem muita fibra de colágeno, então, acaba tendo mais flacidez nessas regiões, né? Se a gente for ver onde tem bastante concentração de fibra de colágeno, a gente acaba não tendo grande flacidez. As costas, por exemplo, a gente tem uma derme muito grossa, espessa, com bastante colágeno. Então, é difícil ter flacidez nessas regiões. Já em áreas que tem menos fibra de colágeno, latina, por exemplo, a parte interna dos braços, das coxas, são lugares que podem ter mais flacidez. E aí, sim, vale tratamentos, por exemplo, ou a gente pode citar a radiofrequência, que é um tratamento estético, digamos assim, como equipamento, para tentar estimular, digamos assim, a formação de nova fibra de colágeno ali, pelo fibroblato, que é a célula que produz o colágeno, né? Existem também os tratamentos chamados IPCA, que é uma indução percutânea de colágeno, por agulhas. popularmente, ele ganhou o nome de roller, né? Porque ele é um rolo, na verdade, com diversas agulhinhas e espessuras, assim, de 0,1, 0,2 milímetros até 2 milímetros de, digamos, de tamanho, que pode penetrar, então, na pele e fazer uma estimulação na camada da derme e essa estimulação, digamos, produzir mais colágeno nessa região. Além dos bioestimuladores que são injetáveis, a gente, existe medicamentos que a gente aplica embaixo da pele, normalmente na derme, né? Então, citando assim, tem a hidroxapatita de cálcio, tem o ácido poliláceo, são tratamentos para estimular, digamos, a formação do colágeno da paciente. Existe a carboterapia, que é um outro tratamento com gás carbônico, né? que se injeta embaixo da pele também, com o intuito de estimular uma melhor oxigenação e uma melhora da, digamos, do colágeno. Isso que eu me lembro, assim, infravermelho também, né? E até os tratamentos cirúrgicos, né? Se a gente for ver, existe uma paciente que já teve duas gestações, esticou aquela barriga bastante para acomodar o neném, o útero, enfim, isso acaba levando uma flacidez grande naquela região, principalmente se teve uma ruptura daquela camada da derme com aparecimento de estrias. Então, se a região do abdômen está muito flácida, não tem muito tratamento diferente a fazer local e aí está, assim, indicada uma plástica, né? Que a gente chama de abdominoplatia. e aí a gente acaba corrigindo com essa cirurgia os três fatores, né? Que normalmente causam, digamos, uma perda do contorno corporal, que é o excesso de pele, a camada gordurosa, se existe um acúmulo ainda, pode ser removida com uma lipospiração, que a gente chama de diatase muscular, que é quando tem um afastamento dos músculos retos, o que acomodou o crescimento do útero. Então, a gente acaba com a abdominoplatia conseguindo reparar, fazendo uma estrutura, uma aproximação novamente desses retos abdominais e, com isso, consegue uma melhora do contorno corporal dessa região, né? Caramba, muito legal. Nossa, a gente ficou muito completa abordou várias questões que a gente já tinha pensado em perguntar até e acho que você conseguiu abordar tudo, Davis, foi muito boa a explicação. Então, eu acho que, para tentar resumir aqui rapidamente, a gente pode dizer que ter uma boa ingestão de proteínas e, juntamente, uma dieta com menos coisas processadas, uma dieta low carb e fazer o jejum intermitente e até mesmo alguns treinos de academia podem ajudar a combater a flacidez. É isso mesmo, Davis? Com certeza. Resumindo, certíssimo. E, nesse ponto, a gente está falando bastante da flacidez, mas esses fatores também ajudam com relação à celulite ou... Também. Com certeza, com certeza. você acaba combatendo indiretamente, digamos assim, a flacidez, prevenindo que tem uma flacidez muito grande, mas é um dos tratamentos padrão para a celulite, né? Tudo isso que a gente acabou de falar. Perfeito. E, com relação ao colágeno, você falou bastante. Na verdade, assim, pelo que eu entendi, é mais importante a quantidade total de proteína do que a pessoa focar só no colágeno, não é? Com certeza, porque existe uma quantidade, digamos, que a gente consegue absorver. Se a gente for comer colágeno, nesse que seja hidrolisado, ou seja, ele já vem parcialmente digerido, digamos assim, para facilitar a absorção, se tu ingerir mais do que a quantidade que tu consegue absorver, na verdade, vai passar tudo para fezes, né? Para fazer um cocô bem proteico. Perfeito. E uma outra, eu acho que agora é uma curiosidade, na verdade, que não tem tanto a ver com celulite e flacidez, mas tem bastante a ver com a sua área de cirurgia, que muitas vezes a gente ouve falar que alguns alimentos devem ser evitados depois da cirurgia, como, por exemplo, o ovo, outros alimentos gordurosos, se não me engano, se fala bastante também de carne de porco, e é verdade essa informação, realmente tem alimentos que devem ser preferencialmente evitados após as cirurgias, ou isso é mais algum tipo de mito? Não, com certeza acaba entrando na categoria mito, né? Isso se perpetua passando, digamos, de médico para médico e acaba não parando para pensar, né? Claro, se tu vai fazer uma cirurgia que envolve normalmente mexer no trato digestivo se inicia realmente com uma alimentação mais líquida, normalmente, depois passa a ser pastosa, enfim, digamos, com o intuito de não causar náuseas, enfim, mas se a paciente está se sentindo bem, não mexeu no trato gastrointestinal, não, porque um dos problemas principais que a gente vê no pós-operatório em cirurgia, não só plástica, mas na plástica, que, digamos assim, retarda a alta da paciente para casa, muitas vezes as náuseas, os vômitos, né, no pós-operatório devido às medicações que foram usadas para aliviar a dor, para fazer a sedação, enfim, isso já melhorou muito, né, hoje a gente nota que a paciente faz um procedimento cirúrgico e em três, às vezes, quatro horas recuperando ali no hospital já pode ir para casa, né, então, eu estimulo, na verdade, uma alimentação mais proteica, né, eu digo que essas pacientes, se elas estão se sentindo bem, né, eu procuro evitar aquela alimentação padrão ali de só água e bolacha, Maria, eu procuro dizer, olha, se tu está se sentindo bem, não está com muita sensação de náusea, vômito, uma alimentação rica em vitamina, proteína, vai te ajudar na recuperação, né, então, eu procuro dizer para ela que não é o momento dela fazer dieta, mirabolantes, e sim, focar na sua recuperação adequada, né. É engraçado que se fala para evitar alguns tipos de alimentos, mas justamente os que são recomendados ou os que são fornecidos nos hospitais são justamente alimentos que, às vezes, são pró-inflamatórios, muitos farináceos, muitas coisas com glúten, açúcar, que, na verdade, esses sim deveriam ser evitados, não só no pós-operatório. É, até eu acho que um dos fatores justamente é a facilidade de estocar esses alimentos, enfim, né, porque se a gente for ver, não tem embasamento científico nenhum para fornecer esses alimentos, né, é geleia, basicamente, que é só açúcar, né, ao invés de manteiga, margarina, né, e um pedaço de bolacha ou pão, né, normalmente é isso que eles oferecem. É, é meio que uma coisa que sempre foi feito assim, então, umas vezes, parece que não tem muito espaço para questionar, mas ainda bem que hoje em dia está tendo cada vez mais esse diálogo a respeito da comida de verdade. E, Davis, a gente percebe que você é um cara que se preocupa com a saúde, estuda bastante, então fala um pouco de outros hábitos saudáveis, né, de alguns hábitos saudáveis que você tem no seu dia a dia que você acha que são adições interessantes para o pessoal. Você tinha mencionado antes, é claro, comida de verdade e os treinos com uma característica mais de força ou de HIIT, o que você faz no seu dia a dia? Olha, eu normalmente, digamos assim, há uns quatro anos que eu conheci a alimentação ou carb, eu acabo fazendo o jejum intermitente sempre pela manhã porque eu não tenho fome de manhã, então eu acho mais prático. As cirurgias, normalmente, a grande maioria começa cedo, né, em torno das sete, sete e meia da manhã, então eu prefiro dormir um pouquinho mais, acordar, tomar um estresse e trabalhar. Então, no meu dia a dia, eu acabo fazendo praticamente todos os dias um jejum intermitente porque eu faço só duas refeições ao dia, o almoço, que não necessariamente vai sair no meio-dia porque depende do número de cirurgias, enfim, da agenda, e a janta, que é a refeição que normalmente eu faço em família, a gente acaba cozinhando em casa e aí eu tenho um filho de sete anos que acaba jantando conosco na mesa, né, a atividade física eu gostaria de fazer mais do que eu faço, eu consigo fazer normalmente dois ou três treinos na semana, para otimizar o treino eu realmente uso uma estratégia de, digamos, de uma mistura de musculação com HIIT, né, um peso meio livre, às vezes o meu filho vai junto para a academia ele me cobra pai, hoje nós vamos para a academia que legal eu uso ele como peso eu uso ele como peso pego ele deve ter uns 27, 28 quilos e aí levanto ele para fazer ombro para fazer tranche ele sobe um filme para surf e aí a gente tem ali uma meia hora de conduzir assim bem interessante, né, basicamente é isso, faço uma alimentação e que evito realmente alimentos processados, né, eu tenho na verdade descobrir uma tiroidite que não chega a me dar disfunção ainda completa da tiroide eu tenho um T3 e um T4 um pouco baixo um TSH ligeiramente elevado mas eu me sinto cansado indisposto e com isso eu procuro evitar o glúten né, a gente sabe que não tem digamos é um estudo mostrando mas eu me sinto melhor evitando o glúten se isso gera ou não uma resposta imunológica na na tireoide eu não sei mas eu acabo evitando o bem-estar que me traz se eu não como ele Ah, legal e eu acho que foi legal essas duas coisas que você pontuou tanto essa questão de que você se sente melhor porque às vezes a gente começa a se interessar por esse mundo baseado em evidências mas esquece que a gente colhe evidências colhe o resultado das nossas ações no dia a dia então se você se sente melhor fazendo isso não precisa esperar um estudo pra tomar o controle da sua dieta e outra coisa que eu achei muito legal foi você falando da refeição com seu filho e na academia também porque a gente sabe já que com certeza bons momentos com pessoas que a gente gosta é uma coisa que contribui pra saúde longevidade e felicidade no geral então muito bacana acho que isso tá incluso nos hábitos saudáveis sim com certeza ele acabou ele tá com sete anos agora e acabou pegando toda essa minha fase aí né de estudo low carb então em casa na verdade a gente não expõe ele a digamos refrigerante a bolachas enfim então ele acabou se habituando ele tem um paladar bem apurado assim ele acaba gostando de chocolate mais amargo ele nunca toma refrigerante nem suco ele só toma água com gás ou água natural enfim e claro que criança é controle de danos né ele come arroz come massa enfim né mas se a gente for ver comparado o que eu fazia na minha infância é completamente diferente com certeza é bom já começar desde pequeno assim né até porque é mais fácil você já começar controlado do que basear sua alimentação em porcaria e depois ter que tirar isso de uma hora pra outra quando surgir um problema de saúde né Davis muito legal a entrevista aqui a gente já tá chegando na parte final a gente queria saber se você tem alguma mensagem pra deixar pro pessoal que ouviu a gente até aqui pode falar o que você quiser pode ser uma dica qualquer coisa olha é o que eu sempre falo pra todas as minhas pacientes né é eu acho que a estratégia alimentação low carb não é pra todo mundo mas se ela tem interesse em manter um peso estável não se preocupar muito em estar engordando emagrecendo se ela focar em comida de verdade eu acho que isso é o primordial né e aí ela consegue ter digamos assim um controle perfeito assim não só do peso enfim mas também de qualidade de vida né sim perfeito perfeitamente Davis agora você pode deixar suas mídias sociais pra quem quiser acompanhar mais seu trabalho pode deixar também o seu blog a gente vai deixar todos os links aqui na descrição também eu tenho uma página né basicamente o foco é cirurgia plástica então é o meu nome e sobrenome né www.davisalvers.com.br e tem um perfil no instagram que é o Davis Alvers e no facebook Dr. Davis Alvers show bem direto bem facinho de achar mas a gente vai deixar os links também pra facilitar pro pessoal e Davis muito obrigado pelo seu tempo pelas explicações eu acho que em um tempo bem curto a gente conseguiu tirar vários mitos explicar algumas diferenças importantes porque é muito legal a gente ter a palavra assim de alguém que entende pra caramba como você pra parar com a tal da conversa de comadre né de ai celulite dá isso mas jejum dá celulite e colágeno enfim as pessoas muitas vezes esses mitos né esses boatos se espalham facilmente então é muito bom ter um recurso como essa entrevista com você pra gente apontar as pessoas e falar ó aqui tá um cara que sabe ele explicou tudo direitinho brigadão tá certo eu fiquei agradecido estou à disposição precisando pra me chamar muito obrigado Davis a gente também precisando de alguma coisa aí é só falar com a gente e também a gente gostaria de agradecer quem escutou a gente até aqui escutou essa entrevista maravilhosa inteira e se você gostou da entrevista então deixe sua avaliação cinco estrelas lá lá em Tânis deixe seu comentário isso é muito importante pra gente e ajuda o podcast a crescer cada vez mais é isso aí então Tanquinho e Tanquinha depois dá um oi pro Davis ele vai gostar de saber que você ouviu o podcast deixa essa avaliação e a gente se vê na semana que vem um forte abraço do Sr. Tanquinho você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do Sr. Tanquinho não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde do Sr. Tanquinho